Meus queridos e minhas queridas, a aprendizagem organizacional não é um assunto difícil, como boa parte dos assuntos de psicologia organizacional que podem estar dentro da sua prova. Espero que você já tenha tentado resolver essas questões de forma autônoma, individualizada e depois tenha vindo aqui para o nosso vídeo com sede de aprendizado. Primeira questão na tela, considerando as teorias e os processos de aprendizagem, treinamento e desenvolvimento nas organizações, julgos e itens a seguir. A aprendizagem contínua está relacionada à educação de toda a vida, do indivíduo, com ênfase em diferentes saberes e nas perspectivas profissionais futuras. Então, eu estou falando que dentro dessa visão daqui, eu vou ter uma educação para toda a vida e um foco no médio e longo prazo, ok? Olha só, gabarito, letra E. E eu quero explicar para vocês detalhadamente por quê. Porque não é uma questão fácil, não é uma questão tão trivial. Na verdade, vez ou outra a gente encontra uma questão da banca CESP assim que, olha aí, pelo amor de Deus, da onde que isso saiu? Primeiro, nós vamos começar a entender aqui. Quando a gente fala de uma aprendizagem contínua, talvez nós estejamos endereçando a um conceito. Será? Dá uma olhadinha no que eu trouxe para vocês aqui para nunca mais você errar esse tipo de questão. Estamos tratando a diferença entre educação permanente e educação continuada. Lembrando, o tópico é a aprendizagem organizacional, portanto, você tem que diferenciar as duas coisas. Educação permanente e educação continuada. A questão trata da educação permanente. Sim, é uma questão conceitual. Educação continuada ou aprendizagem continuada é uma aprendizagem extremamente limitada, ruim. Eu vou resumir aqui de forma bastante preconceituosa. Isso aqui é um conceito, aprendizagem continuada. Era para ser a aprendizagem permanente. Professor, mas é uma frescura danada chamada de continuada, de permanente. Às vezes, não na banca CESP, mas em outras bancas. Não lembro qual banca, por isso que eu nem arrisco aqui. Eu já vi a história, a educação permanente é uma forma de educação que é contínua e é considerada como correta. Embaralha tudo. É frescura? É frescura. É desnecessário? É desnecessário. Mas é a regra do jogo, meu filho. Então, aceita isso no seu coração. Educação permanente é diferente de educação continuada. Educação continuada é feio, é ruim, é vulgar, é desnecessário, é coisa do passado, pré-pandemia. É tudo de ruim. Chamei de educação continuada, é tudo de ruim. Eu estou exagerando aqui, claro, para você entender. Educação permanente vai salvar o mundo. É a minha cara de besta aqui tentando fazer esse paralelo com vocês. Para que vocês entendam, educação continuada é oniprofissional, prática autônoma, trabalha com temas da especialidade, foco na atualização técnica, é esporádica, centrada na resolução de problemas, vocês estão vendo o foco aqui agora, então, é operacionalizada através de um modo de trabalho descendente, então é ruim. Usa uma pedagogia de transmissão para apropriação do conteúdo. E educação permanente? Deveria estar escrito na questão educação permanente ou aprendizagem permanente. É multiprofissional, é uma prática institucionalizada, lida com problemas contextualizados, busca transformação de práticas técnicas e sociais, é contínua, centrada na resolução de problemas e é operacionalizada através de um modo de trabalho ascendente. Usa uma pedagogia centrada na resolução de problemas para mudança. Então, é ideal, estou tirando bastante onda aqui com relação a isso, porque, cara, que besteira, é uma coisa bem chata, né? Você estuda pra caramba e chega na hora da prova e não se liga que é um conceito. A banca, ela diferencia com a palavra no campo, abriu a caixinha, viu a questão, botou dentro da caixinha de aprendizagem organizacional, apareceu permanente ou continuada? É conceito, é conceito. Não seja, não tenha ingenuidade aqui. Quando eu digo aprendizagem contínua está relacionada com a educação para toda a vida? É educação permanente, é aprendizagem permanente. Com ênfase nos diferentes saberes, é multiprofissional? É educação permanente. E nas perspectivas profissionais futuras, tem foco no encarreiramento? É a permanente. A educação continuada, foco no trabalho, no ofício ali, tem um treinamento, tem começo, meio e fim, é esporádico. Educação permanente, não. We are the world. Então, foco nas carreiras futuras, foco, sei lá, na vida. Cada coisa que a gente tem que ensinar, né? Não confunda o conceito de educação continuada com práticas continuadas na organização, tá? É uma dica que eu dou. Se você entendeu até aqui, maravilha, e aqui vai, digamos assim, um adicional do adicional. Quando você pensa em educação continuada, certo? Sei lá, se aparecer alguma questão, não sei o que, educação continuada e tal, cuidado para, talvez, não seja bem isso daqui que eu estou falando. Já vi questão sobre isso e por isso que eu coloquei esse comentário. De um modo geral, vale o que está aqui em cima. Professor, não estou conseguindo resolver. Beleza, cuidado com a palavra continuada. Educação continuada, não necessariamente é uma prática que é contínua dentro da organização. E, talvez, não necessariamente seja aqui englobada. Nas questões de psicologia, isso aqui procede, 100% das vezes, na banca CESP. Eu coloquei isso daqui inspirado em questões de outras bancas. Não é CESP? Esquece. Mas fica com o pezinho aí para trás, pensando nisso. Apareceu continuado, não quer dizer que seja contínuo durante toda a vida e tal. Quebra, quebra, quebra esse tipo de questão. Questão número 1, então, gabarito letra E. Vamos para a nossa próxima questão. Então, eventos educacionais de curta e média duração, focados na melhoria do desempenho funcional e na qualificação profissional contínua, já sabe disso, são exemplos de treinamento nas organizações. Aí você olha para uma questão dessa, aí fica desesperado. Professor, mas aqui o campo é aprendizagem organizacional? É. Eu estou pensando em prática educacional, em eventos educacionais de curta e média duração. Eu estou focando aqui em algo que eu vou alinhar, segundo a banca, de treinamento. Treinamento é curta e média duração? O foco, o resultado que se busca alcançar em um prazo médio, em um prazo curto? Ok até aqui, de boa. E o professor gesticulando aqui, você sem ver, porque o professor não mudou a câmera. Tranquilo, treinamento, curta e média duração, de boa. Mas aí aparece a palavra contínua. Aparece a palavra contínua. A banca quer diferenciar, ela está dizendo para você, eu quero que você saiba diferenciar uma qualificação profissional contínua de uma qualificação profissional permanente. E é por isso que você está aqui. Você está aqui para aprender o nível da interpretação. Não é o nosso foco. O treinamento é focado no curto prazo, o desenvolvimento é focado no médio e longo prazo e considera, ao contrário do treinamento, de forma isolada, a qualificação profissional contínua. Perfeito? Então, aqui está o nosso erro. A assertiva, ela vai estar, portanto, conforme falamos, errada. O problema não é curta e média duração. Treinamento é só de curta duração. Perdão. Eu posso ter um treinamento de seis meses com foco na mudança do comportamento do nosso trabalhador. Não vou chamar de colaborador porque é um desrespeito. Eu posso ter um treinamento de seis meses com foco na mudança do comportamento do meu trabalhador ao longo das semanas posteriores ou dos meses posteriores ao treinamento. É curto e médio prazo. Professor, tem questão que vai dizer só que é de curto prazo. Vai com a questão. Mas podemos falar que também é de curto e médio prazo. Treinamento, curto e médio prazo. Geralmente de curto. Bota o médio prazo também. Perfeito? Desenvolvimento e educação corporativa. Práticas de desenvolvimento e educação corporativa. Médio e longo prazo. Ah, é como se fosse um DSM. A partir de seis meses é tal... Não, esquece, porque nós não vamos poder dar uma temporalidade aqui. Esse é o primeiro ponto. Então, o erro está aqui na frente? Não. O erro está aqui em falar de melhoria, tal, qualificação profissional contínua. Cara, não necessariamente, tá? Só que quando eu falo em qualificação profissional contínua, se eu estou falando que algo é contínuo, eu não posso ter um foco no curto prazo. Faz sentido isso? Eu não posso ter um foco no médio prazo. Eu tenho que ter um foco no curto, médio e longo prazo. Em especial, no longo prazo. Porque isso é gradual. É por isso que a certiva está errada. Se estivesse falando, são exemplos de... Se estivesse aqui, ó. Eventos educacionais de média e longa duração. Se estivesse escrito assim. Focados na melhoria do desempenho funcional e na qualificação profissional contínua, é lá longe, lá longe. São exemplos de desenvolvimento nas organizações. Estaria correto. Corretíssimo. Não é o nosso caso. Questão número 2, então, gabarito, letra... Letra... Opa! Gabarito, letra E. Questão boa. Boa de ser debatida. Letra E. O treinamento é focado no curto prazo? Ou... E ou... Anote aí. Médio. Certo? Eu enfatizaria só o curto prazo para a nossa banca, mas vida que segue. E quando a gente fala da qualificação profissional contínua, nós estamos falando de desenvolvimento, ou até da educação corporativa em si. Questão número 2, gabarito, letra E. Letra E.